Segue foragido o preso de 47 anos que foi resgatado ontem no centro de progressão penitenciária, o semiaberto de Pacaembu. Seis comparsas que participaram da ação foram presos, viu? E o preso então agora tá nas ruas. Rubens Nakato ao vivo tem as informações pra gente. Conta como é que foi esse resgate, Nakato. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, segundo informações da polícia, os comparsas conseguiram se aproximar da penitenciária e arremessar um alicate industrial para que o detento cortasse as grades do presídio e fugisse, viu? Ainda conforme a polícia, os criminosos que estavam envolvidos aí nessa ação atiraram em direção à torre de vigilância. Por sorte, ninguém ficou ferido. Os agentes informaram que viram três pessoas se aproximando, duas delas dispararam contra a penitenciária. Depois da ação, a polícia fez buscas pela região, inclusive com o apoio do helicóptero Águia, e acabaram encontrando um carro usado na fuga às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Flórida Paulista. Um homem foi preso. No carro, no veículo, foram encontradas munições de espingarda calibre 12. Dando continuidade nas buscas, posteriormente à ação, poucas horas depois da ação, a polícia rodoviária capturou mais cinco comparsas que estariam envolvidos aí na ação. Isso em Lins, viu? Na rodovia Marechal Rondon. O grupo, três homens e duas mulheres, estavam com duas armas no carro. O Centro de Progressão Penitenciária, em Pacaembu, de regime semiaberto, tem capacidade para 686 presos e está com 1.914 detentos. Olha, as pessoas que foram presas aí, suspeitas de participação aí nessa ação, passarão ainda hoje por audiência de custódia. Já sobre o preso, que está foragido, ainda não se sabe se ele tem envolvimento com alguma facção criminosa. Nós entramos em contato com a SAP, a Secretaria da Administração Penitenciária, pedimos um posicionamento, mas até agora não tivemos resposta. Casa Grande. É aquela, né? O mundo está caindo, os crimes acontecendo e aí os órgãos públicos parados em ponto facultativo. Obrigado pela participação, Rubens Nakato, aí ao vivo do Oeste Paulista.